Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Assaltantes armados levam malote de posto de combustível. Aconteceu o assalto na rua Pinto Ribeiro, no centro de São Sebastião do Paraíso. Segundo a vítima, que levava o malote de um posto de combustível ao banco com um mototáxi, eles foram abordados por dois homens em outra motocicleta, CG Titã Azul, com placas de Franca, São Paulo, onde o garupa anunciou o assalto simulando estar armado, mostrando algo na cintura. Ele pegou o malote e os dois fugiram em seguida. A polícia militar foi chamada e iniciou o cerco e bloqueio da região, mas os autores não foram localizados.